Olá bem-vindo ao canal Famosos da TV, no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco sobre Samuel de Assis o Bem em Vai na Fé. Se você gosta desse tipo de vídeo já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre seu famoso favorito, então vamos lá. Samuel de Assis é um ator brasileiro nascido em Salvador, Bahia. Filho de Adelame e Francisco de Assis, ele tem duas irmãs chamadas Simone e Sueli. Aos 17 anos, Samuel mudou-se para a capital paulista para estudar artes cênicas na Escola de Arte Dramática da USP. Em 2008 Samuel conquistou seu primeiro papel na televisão ao interpretar Emiliano na novela Ciranda de Pedra. No ano seguinte, ele fez uma participação especial na série A Lei e o Crime no papel de Tuinho. No cinema Samuel estreou em 2009 no curta-metragem Água Viva. Em seguida, em 2010, ele interpretou Altair no drama biográfico Chico Xavier e Ademir no longa 5X Favela, Agora por Nós Mesmos. Na televisão, além de sua estreia em Ciranda de Pedra, Samuel interpretou Ademir Rodrigues na série Na Forma da Lei. Em 2010 e fez parte do elenco de apoio do episódio A Desastrada de Salvador da série As Brasileiras em 2011. Em 2017, ele retornou à TV para interpretar Joel no episódio Talarico por acaso da primeira temporada de Carcereiros. Em 2018 Samuel foi escalado para o drama Onde Quer Que Você Esteja e interpretou Eduardo Carvalho no suspense O Doutrinador. No ano seguinte, ele interpretou Silas na segunda temporada da série 3% Dionísio na terceira temporada da série Me Chama de Bruna e Miguel Lamar na série Rotas do Ódio. Em 2020 Samuel interpretou Arthur na série Malmiquer, Azael na novela bíblica Jezabel, Francisco de Paula Brito na minissérie Mauá, O Primeiro Gigante. E Gilberto Pereira na série Aruanas em 2021, Samuel interpretou João na série Cidade Invisível da Netflix e também atuou como Lucas na série Insânia do Star Plus. No mesmo ano, ele interpretou Ricardo na série documental Colônia. Em 2022 Samuel interpretou Luiz na série Love 3 do Prime Video e Kevin Costa na primeira temporada da série Hans Garrits, do Globoplay. Atualmente em 2023, Samuel de Assis está atuando como Benjamin, um dos protagonistas da novela Vai na Fé, e interpretará Edu na segunda e terceira temporada da série As Five do Globoplay. Gostou desse vídeo? Quem você quer ver por aqui? Deixe seu like e se inscreva no canal.